Música Ele chama um candental da verdadeira arte Vamos ver muita coisa boa Se você é um rocker, um garoto legal, um metalhead, um hippie Uma rainha vintage ou um muso Você encontrará algo para deleitar-se Nesta parte divertida do norte de Londres Chamada Candental Música Candental era o virtude de Anne Winehouse Ela adorava a arte de rua E aqui é o lugar onde você encontra a melhor arte A melhor arte de rua Se você gosta de comprar e comprar coisas diferentes O lugar também é aqui em Candentown Como Londres é uma cidade repleta de etnias Aqui você vai encontrar produtos, fashions, de todos os países Japão, África, todos muito descolados Trends, você pode ver O que você comprar aqui dificilmente vai encontrar em algum outro lugar O contrário daquilo que está acontecendo no mundo com a globalização O mundo ficou plano e você acaba comprando as mesmas marcas em qualquer lugar, em qualquer país Ou seja, perde um pouquinho a característica Aqui em Candentown você vai encontrar produtos genuínos de fato E poder mostrar que você veio para Londres Você pode encontrar roupas góticas e punk, piercings corporais Piercings corporais e até aqueles estilos estranhos futuristas do Cyber Dog Não perca seu tempo Londres também é o melhor lugar para a arte vintage Fica localizado em Candentown, no Stable Market Esta loja, por exemplo, é de Katmandu, a capital do Nepal Mercado de vintage, você encontra roupas, sapatos, acessórios, homewares, cartazes, móveis e música Móveis de segunda mão em vinil Além de cabeleireiras em estilos esteticistas no tipo vintage Aqui antigamente eram os estábulos da rainha Os tempos vitorianos dos estábulos eram onde os cavalos feridos Puxando barcaças pelos canais viriam para tratamento Agora, as catacumbas sob os arcos opostos foram combinadas sob o termo Stable Market E constituem o maior espaço de mercado popular de Candentown Mais de 450 lojas e barracas estão alojadas aqui Vendendo uma variedade de itens antiquários e únicos de acessórios e joias para móveis e roupas Até mesmo o mogul da mídia, Chris Evans, tem uma barraca aqui Se você se cansar de comprar e admirar, há muito entretenimento no mercado Com a altamente conceituada Brownie Gallery Oferecendo excelentes exposições fotográficas E bar de quadril, orgulhosa com seu terraço caindo cervejarias E amantes do sol na mesma medida Alternativamente, se é uma refeição de luxo que você está procurando Experimente o restaurante Gilgamesh para um jantar de boa qualidade Ainda aqueles que são fãs de fitness podem praticar aqui o Tai Chi Ou ainda se dedicarem a alguma reflexologia no Ginásio Karma Centro de Saúde, onde muitas celebridades aqui frequentam Candentown também é ideal para observar as pessoas Dos personagens coloridos na rua e atrás das bancas Até a descoberta de celebridades Se você está esperando para conhecer um amigo Ou apenas precisa de um pouco de tempo de imatividade Estacione-se perto do Ló Pegue um cafezinho e veja o mundo passado Minha dica para você vir a Candental Fuja dos domingos Não venha no domingo porque é super lotado Realmente você vai encontrar uma quantidade de pessoas incrível aqui Uma disputa para ir ao restaurante, aos bares, aos cafés, às lojas É muita gente Então não venha no domingo Durante a semana é assim, olha Calmo, confortável, charmoso Você pode comprar aquilo que quer Inclusive, é essa descalma A pergunta é O que encontrar em Candental? Tudo o que você possa imaginar Ou não imaginar Até sapatinhos para bebê Do Homem-Aranha Dá uma olhada nisso Olha isso Vinho preço arranjado Mas é miniatura Olha esses imãs de geladeira Que chora De Pink Floyd e The Doors Para Madness Blue E Amy Winehouse Claro Candent Era e é Um dos lugares mais acontecidos Para a música ao vivo Aqui em Londres Dê-lhes Amém. Música Encontrei algo aqui super interessante, comprei para mim. São essas garrafas que, olha só, é de Ayurveda. Ela é antibacterial. Ela faz com que a água fique alcalina. É excelente para o colesterol, para várias coisas. Claro que eu comprei uma para mim. E olha só, descobri ainda que o vendedor é fã do João Gilberto. Além de todas as garrafas são lindas. Você está vendendo agora e vamos falar sobre o João Gilberto. O João Gilberto tem uma página de Facebook e uma página de Instagram. Ah, mas é ok. Eu posso usar o papel. Ah, ok, eu vou usar o papel. Ok. Música Obrigada. Obrigada. Não, mas não é só lindo. Obrigada. Essas velas aqui, elas são orgânicas. Elas queimam e não perde a cor. Ela fica ali intacta, não faz mal para a saúde. Além de tudo, ela tem uma indicação energética. Ou seja, cada cor aqui tem um significado de poder e de energia também. Música 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 Eu estou fazendo essa gravação para você. Por teimosia, por conta do frio, da chuva. É diferente. A cidade é diferente. Eu ainda vou mostrar para você em Canental no verão. Você vai apreciar muito mais e ver as pessoas de uma forma diferente. Pois elas se vestem também diferente. Podemos dizer que aqui em Canental, eles são ecologicamente corretos. Olha só. Essa loja aqui atrás de mim, ela vende bolsas. Bolsas lindas, carteiras, maletas. E aqui, o marketing dela. Leaves, not leather. Ou seja, folhas, não couro. Música 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 Isso é muito bonito Eles são caros Uau, uau! Isso é novo, é muito legal Quanto? Esse é R$40,00 e o R$45,00 hoje é descontado Obrigada! Não é uma lixa, nós vendemos online também Ok, muito obrigada Que eu já mostrei aqui No canal Mil Faces do Mundo O que eu espero poder mostrar Na minha próxima gravação No verão de Candental Aqui Mais uma vez Para você Nossa Sól Aplausos Os Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau.